Pai, eu queria voltar com a coisa, mas o senhor quer que eu escute? Fazer o que? Ô pai, mandar dinheiro, se da vida é diferente, aqui 50 conto não deixa ninguém contente. Ô pai, na faculdade até que eu me aguento, mas o fim de semana estourou meu orçamento. Um tal de camarote, o trem é bom demais, mandei DCC, beijo até Valdinho, só me traz. O uísque energético, as meninas vêm em mim, vai ser bem que vê a conta que vem no fim. Ô pai, vou escondar, não vai ficar barato, mas quando eu me formar, eu prometo que eu te pago. Vem demais uns boi, te mando dinheiro pra cá, mas manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Ô pai, não vai ficar barato, mas quando eu me formar, eu prometo que eu te pago. Vem demais uns boi, me mando dinheiro pra cá, mas manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, aqui na sexta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Vem demais uns boi, me manda até na quinta, aqui na sexta, é dia de nós paga. Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai Vamos lá galera, oh pai Eu quero abrir vocês Oh pai O Gilberto pra gente ele é o que? Oh pai Não tem não Você é o nosso pai Esse negócio de ficar pedindo dinheiro pra papai Pagar a cervejada na faculdade, não No final de semana, isso acontece Olha, hoje os meus meninos do molejo vão estar em Brasília, no Distrito Federal Hoje, super showzão do molejo em Brasília, Distrito Federal Obrigado meninos, obrigado